Eu quero saber, você falou das polêmicas que te desestabilizavam. Uma polêmica muito grande foi a da Disney. Sim. E você teve uma outra briga, outra polêmica em cima dessa polêmica com o Jojo Toddynho. Sim. Que não tinha nada a ver com a história, foi lá e te cutucou e não sei o quê. E você não tava... Você tava confinado ainda e depois quando você voltou, saiu... Eu que eu vi, eu vi, eu vi. O pai comprou real, o pai comprou real. O pai, né? É, exatamente. E aí ela ficou mais brava e aí você ameaçou soltar um monte de coisa. Ah, tem que dar uma cutucada, né? Um negócio aí, né? A moça me persegue há dois anos e meio, rapaz. Mas por que te persegue? Não sei, não sei. Eu acho que é falta do que fazer. Agora ela casou e ela parou de falar comigo, né? Parou de falar de mim, né? Ah, que bom, né? Deve ver que era isso. É, não. Brincadeiras à parte, mas eu acredito que seja isso, mano. Pra você começar a cuidar da vida de alguém que você não tem nada pra fazer na sua. Aí ela te desafiou, parece, né? Então fala o que você sabe. Falou. Aí você falou? Não, porque eu não sou igual a ela. Não fico soltando a internet, não. Não sou fofoqueiro. Mais um negócio. Mais um negócio. Mais um negócio que custava nada. Que cheirinho pra gente. Pode ver que ela sabe que é verdade, que ela parou de falar. Quem tem medo, né, irmão? Não é? Passarinho que... Mas a gente tá vendo em vento. Sempre, todo mundo tem um telhado de vidro. O passarinho que come pedra, sabe o que tem, né? Olha o Rogério, vai lá. É, o Rogério. É cobrar bão. O Rogério é só mandar capoeira. Ficou brabão. É filho, né, meu? É filho. É filho. Ele tá confinado, ele não tem o direito de resposta. Sim, sim, sim. Ele tá falando, o Rogério tá falando que ele tava confinado e não tinha o direito de resposta. Exatamente. Então é muito fácil poder ficar falando. Eu, como pai, faria o mesmo. Não, todos os pais, mães. Ah, tá na justiça? Deixa ela tranquila. Vai ter uns papéis lá pra ela ler. Eita! Eita! É nada! Eita! Isso é em primeira mão? Primeira mão. Ah, em primeira mão. Gente, é um corte aí. Quando eu falei isso, que se ela não parasse, eu ia começar a falar também que eu tinha algumas coisas, ela falou que pra conversar com ela ia ser só juridicamente. Mas eu já tava preparando também um processo contra ela desde o episódio da Disney, que ela me difamou, me ofendeu diversas vezes, me ameaçou de que se ela me encontrasse ela dava um murro na minha cara. Então são coisas... Ela é braba, né? Ah, brava pela internet. Muito fácil com a fã dos outros na internet. Eu já não faço isso. Então o Brasil vem papelada para a nossa querida Jojô Toddynho. Tã-tã-tã-tã-tã-tã. É uma alta defesa nossa. Tá saindo a voz dele, do Rogério? Vê se tá saindo aí, rapidamente. Na verdade, Odeb, não é nem pra nada. É uma alta defesa nossa mesmo, porque ele já não aguenta mais esse episódio. Toda vez ela, é pra surfar num hype dentro de uma internet, ela busca esse problema do Gui. Ah, então tipo assim, um processo pra ela parar de falar dele. Não só contra a Jojô. É contra todos os veículos de comunicação que ainda martela falando sobre esse assunto de forma muito negativa, porque quase tudo que saiu na época são fake news. Sim. Entende? Então a gente quis dar uma pausa nisso, porque, pô... Senão não para, né? Eu não posso mais viver. Eu tenho que me jogar de um prédio. É isso que as pessoas querem? Não! Eu não quero. Não, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu me jogo lá embaixo. Eu também. Eu me jogo de avião. Eu só me jogo de avião. Eu sou paraquedista, né? Eu sou paraquedista, né? Eu sou paraquedista, né?